Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para PSV e Benfica É os playoffs da UEFA Champions League temporada 2021-2022 É isso galera, bora pra esse jogo que vale muito para as duas equipes Vale aí a vaga na base de grupos e também uma temporada cheia no maior campeonato de clubes do mundo Lembrando que no jogo de ida o Benfica venceu o PSV por 2x1 Entretanto, temos novidades nessa edição da UEFA Champions League Não temos mais o gol qualificado, gol fora de casa Com isso, se o PSV vencer por 1x0, 2x1, 3x2, leva a decisão aos pênaltis Em caso de empate, o Benfica garante a classificação Se a equipe portuguesa vencer, garante vaga aí na fase de grupos E é isso aí pessoal, e o PSV já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva agora Para não perder nada da UEFA Champions League aí Nova temporada, semana que vem teremos o sorteio aí da fase de grupos Iremos conhecer quem PSG, Real Madrid, Barcelona, Juventus Vão enfrentar na primeira fase da competição Olha, o Gotts vai arriscar de longe Olha, toca ali no meio do caminho Conhecer quem esses gigantes do futebol europeu vão enfrentar na primeira fase E com certeza teremos vários jogos por aqui, beleza? Estava vendo aí a escalação do PSV, tive uma surpresa O Gotts, ele mesmo, fez o gol da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 Tá aí na equipe holandesa Tá até na bola aí o alemão Já o Benfica de Jorge Jesus vem cheio de brasileiros Olha o PSV chegando, quase essa bola Quase alguém chega ali para fechar essa bola para o fundo do gol Já o Benfica vem cheio de brasileiros Tem o Lucas Veríssimo, que foi convocado para a seleção brasileira Também tem o Everton Cebolinha, que não foi convocado Mas a torcida brasileira conhece bem Além de Jorge Jesus, técnico, que fez história no Flamengo E comanda aí a equipe portuguesa E vem na movimentação PSV Max, Felipe Max, tenta trabalhar ali pela esquerda Ele pisa na bola, dá um tapa na frente Olha o cruzamento Trava bem o Lucas Veríssimo e é escanteio Escanteio ali pela esquerda Vem Gotts na cobrança Tem um alemão na batida Mandou lá dentro, chegou fechando Olha o perigo Só acompanha para ali o goleirão E apenas tiro de meta É, teremos Estamos tendo aí os playoffs São seis jogos O Sheffield Venceu o Dinamo Zagreb por 3x0 No jogo de ida O Shakhtar Donetsk venceu o Mônaco Fora de casa Gol do Pedrinho, também conhecido aí da torcida brasileira Ex-Corinthians Teve uma passagem pelo Benfica Mas não foi aproveitado pelo Jorge Jesus Foi para o Shakhtar e já está fazendo a diferença lá Na equipe ucraniana Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí dos outros resultados dos jogos de ida Desses playoffs Lançamento lá na frente Vamos ver essa jogada Carmo Lenko Toca para Rafa Silva Gente, abriu para Grimaldo Jogada aqui pela esquerda Trava bem Ali a marcação e vem trabalhando o PSB Jogada aqui pela direita Tem espaço Vamos ver essa jogada Pode pintar o cruzamento lá dentro Cruzamento na medida Olha o PSB salva o goleirão Incrível Pressão do PSB Olha a batida de longe Sai bem o goleirão e fica com ela 30 minutos De partida Por enquanto 0x0 Esse resultado vai dando a classificação Benfica Benfica que foi superado Nos playoffs Na última Champions League Foi uma crise pesada Olha o perigo Nas mãos do goleirão Uma crise pesada aí Na equipe de Jorge Jesus Ele foi muito criticado na última temporada Não venceu o título português Mas agora parece que a história vai ser diferente Chegou aí novas contratações O time está mais forte Vamos ver essa jogada Vem trabalhando o PSB O tapa na frente Maduek Toca atrás Vem na movimentação Gotts Dominou Segurou Tentou o giro Cole pedindo falta Arbitragem Mas não seguiu o lance E Armolenco E Armolenco fez sucesso na Eurocopa Jogou muito pela Suécia E vem avançando Caroa marcação Batida para o goleirão Calma o goleirão Grande defesa Chegar firme por aqui Consegue o corte Trabalhar a equipe do PSB E Armolenco Arbitragem a ponta Final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto PSV 0 Benfica Também 0 E é isso aí pessoal E o Benfica Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo Por aqui Se você é ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se inscreva Para não perder aí os jogos Da UEFA Champions League Aqui no canal A partir de setembro Teremos aí a fase de grupos Para você curtir E acompanhar por aqui O Rafa Silva Arriscando De low Passa com muito perigo O Pouco não pinta O primeiro gol da partida É a finalização de fora da área Aí passa no tempo Por enquanto Esse resultado de 0 a 0 Vai dando a classificação A equipe de Jorge Jesus O técnico português Que Quer Esportar aí Essa competição Foi duas vezes Vice-campeão Da Liga Europa Com o Benfica Olha o perigo Dá uma marcação Por pouco O PSV não chega O PSV que tem uma Dizem que é uma maldição Do PSV Não No Benfica Quando venceu a Champions Nos anos 60 Nico Euseb E companhia O treinador Ganhou a Champions E foi demitido E ele falou que O Benfica nunca mais Iria ganhar Depois de um certo período 50 anos Alguma coisa assim Para ganhar um título europeu E isso Até hoje Está acontecendo Vamos ver se Contra-ataque Everton Cebolinha Tocou Fez um dois Olha o brasileiro Escapando na velocidade Pode ser um grande lance Quem sabe Para garantir o Benfica Na fase de grupos Gol Do Benfica Para avançar Fica bem próximo Da fase de grupos Da UEFA Champions League Gol do Benfica Gol Vou não vou Vou não vou Vou não vou É um tapa de canhota E é isso é pessoal E agora aqui no canal Rodrigo E o 18 Você tem PSV 0 Benfica 1 É o Benfica É o Benfica saindo Na frente Aumentando aí A diferença no agregado Para 3 a 1 E vai mexendo O PSV Vai em busca Do resultado O tempo vai passando Tem pouco menos de 30 minutos Para o Benfica voltar A fase de grupos Da UEFA Champions League Ficou fora na última temporada Tentou o giro Pressiona a marcação Essa bola sobra Aqui na meia Vem distribuindo o jogo O Benfica Vamos ver essa jogada Grimaldo Domina lá pela esquerda Adiantou na boa Pode ser um grande lance Tocou atrás Grimaldo Está com ela Ajeitou Vem na movimentação Pise Protegeu Tem Everton pedindo Lindo lance Tentou a batida Espalma o goleirão E é escanteio Tem que enxergar bem A equipe do Benfica E quer mais um gol Pode ver esse cruzamento A zaga João Mário Fica com a sobra Tentou limpar a marcação Trava bem para ali Essa bola sobra Para a equipe do PSV Que tenta encaixar O contra-ataque Gótse Não conseguiu escapar Volta bem para ali A marcação Tem por espaço Rafa Silva Está com ela Clareou Vai arriscadil Passa a pé Com perigo Um pouco Não pinta O segundo gol Do Benfica Aí a tentativa Ali do Rafa Silva É a posse de bola Tudo equilibrado 50% 50% E olha o PSV Avançando Vai tentar 1-2 Volta Altamente Aí o argentino Que deu trabalho Para a seleção brasileira Na Copa América Causou Provocou E conseguiu O que queria Conseguiu ser campeão Da competição Tentou o Piz Escapar por ali Essa bola sobra Max Dá um tapa na frente Ganha ali A cobertura do Benfica Que vem arrumando Seu ataque Na movimentação Belo tapa Sobrou O Rafa Silva Está com ela Vai bater Para o gol Explode em cima Da marcação Chega por ali A cobertura Grimaldo Ganha na boa Vem avançando O Benfica Jogada pela esquerda Se caprichar no cruzamento Pode ser uma boa Para o segundo Gol No Benfica Para fazer o segundo Gol E dessa vez Carimbal Passa forte Da voz De grumos Da UEFA Champions League É o Benfica Você tem sua força Tem a ótima Jogada trabalhada Jogada trabalhada Ali pela esquerda O Grimaldo cruz Na medida Ela passou Pelo Rafa Silva Mas O Everton Estava ligado Na segunda trave Para mandar Para o ponto gol Aí novamente O replay do lance Cruzamento Na medida Aqui da esquerda E o Cebol Mandando Para o fundo Do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem PSV0 Benfica 2 É o Benfica Avançando aí A fase De grupos Da UEFA Champions League Teremos o sorteio E você vai acompanhar Tudo isso E muito mais por aqui Quando sai o sorteio Da fase de grupos Eu trago aqui Na aba comunidades Do canal do Youtube Para você conferir E acompanhar Beleza? Aí 5 minutos Já crescem Que é jogo A arbitragem Mas não tem muito O que mudar Em relação A classificação Mas o PSV Tenta pelo menos Descontar Thomas cruzou junto, fique ligado aqui no canal, teremos mais um jogo desses playoffs da UEFA Champions League, teremos o jogo entre Shakhtar Nuneski e Mônaco, lembrando que o Shakhtar venceu o Mônaco por 1x0 fora de casa, gol do Pedrinho, e aí teremos a fase de grupos que será sorteada ainda, fechou? Então é isso aí galera, qualquer novidade você acompanha por aqui, teremos nesse meio de semana jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2021, semana que vem tem seleção brasileira, eliminatórias pela Copa do Mundo tudo isso, muito mais, se acompanha por aqui, tamo junto, forte abraço canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu